Nesta sala virtual, uma turma de 60 servidores dos Juizados Especiais da Justiça de Mato Grosso participa de um curso sobre a elaboração de emendas jurisprudenciais. O treinamento ensina como estruturar o modelo padrão, que deve ser escrito de forma simples e objetiva, facilitando a compreensão das decisões judiciais. É uma grande dificuldade em produzir a emenda jurisprudencial, principalmente depois que houve um manual de padronizações de emenda do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo. Então, o curso trabalha com uma linguagem, um tema jurídico, numa linguagem documental. Então, o curso procura mostrar como transformar um texto jurídico numa emenda que não tem uma linguagem jurídica, tem uma linguagem documental, uma linguagem informativa. Durante os quatro dias de aulas, os servidores aprenderam sobre as técnicas de linguagem jurídica e documental, interpretação e demais temas essenciais das diretrizes para a elaboração do modelo padrão de emendas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça. O professor Marcelo tem uma didática muito interessante, torna-se muito fácil, muito prático da gente entender. E, acima de tudo, essa padronização, sem dúvida nenhuma, vai nos levar a minimizar erros, enfim. Então, acho que a padronização das emendas vai ser muito importante, é um importante avanço dentro das decisões do Poder Judiciário. O Marco, que trabalha no gabinete da segunda turma recursal, no Complexo dos Juizados Especiais de Cuiabá, participou do curso e aprimorou o conhecimento para a produção de emendas que vão ser acessadas por magistrados e demais profissionais do sistema de justiça. E esse curso veio justamente numa melhor hora, agora que nós estamos tendo as adequações às emendas, nós estamos tendo as resoluções, e isso vem de uma forma bem objetiva para que nós possamos, da melhor forma, trabalhar e acrescentar, acrescentar, claro, cada vez mais no nosso serviço. A padronização da emenda facilita o entendimento da decisão, tanto pela comunidade jurídica, quanto pela população. O Poder Judiciário está com uma campanha já há alguns anos, por uma linguagem simples. O que acontece? Passou a época daquela linguagem rebuscada, um exagero técnico, que mesmo os profissionais, os operadores de direito, têm dificuldade de entender. Então, o CNJ, o Supremo, o STJ, eles já vêm fazendo uma campanha pela simplificação da linguagem jurídica e a linguagem simples.